O Brasil de hoje, brasileiros e brasileiras, passa por momentos difíceis. O Brasil de hoje, a toda hora, a todo dia, se fala de corrupção. Então, quem poderia imaginar, há tempos atrás, que hoje o Brasil seria uma pátria tão contaminada de corruptos? Semanas, meses, dias, e as televisões e rádios é só o que falam. Ainda tive, meu caro Paim, a oportunidade de, quando mais jovem, verificar os movimentos dos partidos dos trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, encarreatas, passeatas, carapintadas no combate à corrupção nas ruas deste país. Ainda assisti, neste mesmo microfone, nesta mesma tribuna, senadores petistas aqui combaterem a corrupção. Vi na Câmara, vi discursos inflamados naquela época que a corrupção não chegava a um terço do que é hoje e os movimentos contra a corrupção. Cheguei a ver os carapintadas combatendo nas ruas a corrupção. Se vê passeatas, se vê carreatas, se vê carreatas, se vê carapintadas, combatendo, clamando pelo Brasil melhor, não se vê. Será que falta nesta pátria, hoje, patriotismo? Será que este patriotismo acabou? Será que o brasileiro cansou de ouvir falar em corrupção? Será que o brasileiro cansou de ver todos os meses o seu dinheiro ser jogado no ralo? Porque este dinheiro que a corrupção leva é seu, é de você que paga imposto. Vi o governo brasileiro petista começar a esconder a corrupção. Quem lançou o primeiro germe desta corrupção foi o Valdomiro no governo do Lula e ela se espalhou sem freio. Vi o Lula dizer que não vi nada, que estava próximo do meu gabinete, mas também não vi. E começaram a criar planos para, pelo menos, o governo não ser abatido pela corrupção. Lançou vários planos, copiados no governo Fernando Henrique Cardoso, como é o Bolsa Família. Posteriormente, o Lula lançou o PAC. Chegou a Dilma e ele disse a Dilma, olha, Dilma, tu vai ser a mãe do PAC. E a Dilma, então, daí pra frente ficou conhecida como a mãe do PAC. Mal sabia ela que este PAC não saía do papel, que já fazem aí quatro anos que foi lançado e que ainda não se completou um terço dos que prometeram a população brasileira. Este PAC, sem a Dilma perceber, procurou um parceiro para se casar. Uma parceira, melhor dizendo, para se casar. E acabou encontrando uma parceira, meu grande senador Paulo Paim, e se casou com essa parceira. Parece novela mexicana, mas é a grande realidade. Que o brasileiro tá aí pra falar a mim que eu estou falando a verdade aqui nesta tribuna. Encontrou uma senhorita rica, simpática, mas uma senhorita muito esperta, chamada Delta. Se casaram os dois, o PAC e a Delta, e a Delta, nora da Dilma, começou a roubar o PAC. Mal sabia este rapaz, mal sabia este rapaz, o PAC, que tinha casado com uma menina, uma menina muito sassariqueira. Uma menina rica, mas sassariqueira, que roubou o país inteiro, as vistas do marido e da mãe. Principalmente a vista da mãe do PAC. A nora, agora, sem saber o que faz, disse o seguinte. Olhe, já que a minha nora roubou tanto este país, eu vou agora ver quem foi que roubou para punir. Ora, presidenta, vossa excelência já sabia. Eu mesmo desta tribuna, presidenta, por várias vezes denunciei o DENIT. Eu que sou um senador da República, mais distante da operação deste casamento com a Delta. Vossa excelência, mãe do PAC, próximo do seu filho e próximo da sua nora, como é que não viu tanta roubalheira neste país? Brasileiros, essa atitude da presidenta que ela diz vai tomar agora, já era para ter tomado há muito tempo atrás. Antes que o dinheiro dos brasileiros fossem lesados e roubados por esses bandos de ladrões petistas que se instalaram neste governo. E que há muito tempo vem roubando esta nação. E que há muito tempo vem roubando o dinheiro que é seu. Perdemos a liberdade. Perdemos o direito de questionar o nosso dinheiro. Perdemos a liberdade neste país. Os brasileiros perderam o patriotismo. Não vão mais às ruas, senador. E a liberdade se foi. Senador Paim, liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós, senador.